E... Góti Sente Endpoint, Góti Sente Brasil, Ventilato, Dumao, Bartim, Felpero e Taquinho! Êêêêêê! Brasil! Toma, toma! O Lato já dá duas balas ali, uma no Surreal, outra no Borós, o Felps fica com 16 de HP, 4x3, o Plant não foi aí efetuado, a gente tem espaço, a gente vem favorito nesse jogo, né? Nesse confronto aqui hoje, a God Saint é top 23 do mundo e a Endpoint é top 68, cara. Então, hoje, mais uma vez, a gente vem favorito e não só isso, tá? Aqui, a gente conseguindo... Beleza, tem cuidado, 1x0, God Saint. A gente conseguindo... Cara, esses emotes de seguidores, uma dúvida técnica, vocês podem mandar em outros canais também? Ou não? Que isso, Felps? Que beleza, velho. Que beleza. Não? A gente tem que manter a calma. Vai estourando HE. É 3x2, batim, taco. É só o Nero. Olê! Não. 1x1, é o do mal. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. 3x0. Que beleza. Na base aí, ó. Fala, galera. Em parceria com a Goocase, vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores. Basta baixar o aplicativo deles no seu celular. Enviar print no formulário. O primeiro leva uma carro-opita. O segundo e o terceiro leva uma WP Arteris de graça. O aplicativo com mais de 1 milhão de usuários. Você ganha moedas completando tarefas. E com elas, você pode abrir caixa de skins. O CSGO é isso mesmo. Você pode retirar. Basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código ALEARTS, você ganha 20 moedas de graça para você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link na descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário. O sorteio vai ser bem rápido e bora com o vídeo. Tem uma mistrinha ou sem mate se for no deixa, Milton? Ó, esses DSL, não, os caras não deixam não, velho. Não, né? Não, vai com calma, né? Vai com calma. Vai com calma, velho. Vai com calma, velho. Mas câmera de boa, né? O que que... Ah, é... O que que... O que que errou? Hoje, mano, se você ganha aquele... Round de Scout tinha o mundo, viu? Ah, Gal. Você sabe, você sabe, não é? Eu choquei, Gal. Eu choquei, velho. Porra, mano. Você ficou atirado no mesmo lugar, cara. É, pô. Ah, Glock não te dá confiança, né? Mas eu vacilei. Eu sabia que ele tava com pouco HP também. É. Pinei, Gal. Pinei. Você tinha que ter dado... Se você desse um burstzinho, você matava ele. Pode crer, pode crer. Foi doído aquele. Olha, Bartinho. A única chance... Eu falei que o time da Liquid tinha uma chance. Que é um casal em separação, né? E aí você não pode errar nada. Porque qualquer coisa que acontece acaba, tá ligado? Putz, teve um outro round também, Gal. Que a gente tava com o B dominado. Um cara lá no Forest já e um outro cara em cima. Quem ganhar daqui joga com o vencedor de Movistar Riders e aquele anônimo, que é o time que ganhou da Nip e chorou do Snacks, lembra? Sim. Que ganhou da Nip e chorou do Snacks. O que é isso do mal? Não é um belo tiro aí do mal? Eu queria que ele fosse mal, né? É. Será que você vai me entender? Mas ele tá bem demais. É, eu tinha que entender. Ele vazou. Olha, a pergunta foi justamente nisso, né? Eu queria que ele tivesse mal pra caralho, né? Mas ele tá aqui em God, né, cara? Eu fiquei lá na casa deles, Gal. Um tempo no México, jogando o último qualificatório RMR. Ah, é verdade, eu lembro. Eu joguei lá na casa deles, eu pude assistir algumas partidas atrás. Gostei bastante, principalmente do aspecto psicológico da galera, viu, Gal? Forte. O time que tá sempre ali de cabeça erguida na partida, acreditando. O time é bom, velho. Esse time é bom. O... Eu tava na análise lá. Não, não vai dar. Não, como não? Como não? Som, você tá me ouvindo? Não estamos, não estamos ouvindo. Não estão? Nossa. Peraí que o Fallen vai entrar descorte. Caiu o TS. Estão tentando me derrubar, cara. Estão tentando derrubar, cara. 2x2, Lato. E do mal contra Might Max. Um dos melhores Knicks, né? Might Max. Toma, então, Might Max. Bomba plantada. Tem que cobrar junto, ó. Não tem o que fazer. 7x3, vindo forte aí. Principalmente, não tem ninguém que ficou chateado demais. A gente realmente sabe como é que as coisas são e tá olhando aí porque vai vir depois, velho. Não tem muito drama, não, cara. Apesar de parecer que tem um drama gigantesco. Claro, porque se torna público, né? Se torna público, todo mundo interpreta de um jeito e por aí vai. Ah, mas eu tinha a pergunta e beleza. Mas essa parada melhorou com o Grimm, apesar de que partiu o tempo, viu, Gal? Começou difícil com ele e com o Passar do Daneses ali foi melhorando. Então, assim, todo mundo tem um... Ela é uma empresa profissional. Tem. Mas as pessoas que estão ali se gostam, não é? Ah, Gal, é que essa conversa é meio tensa, né, cara? O time, ele precisa se gostar, faz sinergia, né? Eu acho muito... Eu nunca vi um time de CS que, pô, todo mundo se odeia e é o melhor time do mundo ou chegou perto de ganhar muita coisa. A gente já viu times que acabaram ficando bom, o relacionamento desgastou um pouco, se mantiveram mais um pouco de tempo juntos e são bons, mas, meu, no geral, você precisa da sinergia pro negócio rolar, né? Não tem como. É muito difícil. Quando acaba a sinergia, acaba aparecendo outros problemas, né? Então, embora não seja. Mas também não foi ruim. Não foi ruim. Ficou na média ali, né? Ficou numa média ali não muito boa. Tivemos algumas participações boas, outras nem tanto. Tanto que, pô, vocês pegaram a vaga pro Major, que seria... Eu acho que decepção era não ter ido pro Major. Decepção, talvez, era não ter pego essa vaga, esse campeonato aí da Blast. É da hora. Man, lá e tal. Tá da hora aí. Vem a bola tolezinha agora. É pique deles, esse mapa aí. Cara, fez o Vertigo, tem que sair do competitivo, Valenzão. Será? Ah, esse mapa é só planta, desplanta nesse bomb aí. Retake, desretake. É, ele é um pouco limitado, assim, né? Mas você sabe que o meta vem se transformando, viu, Gal? Sabe o que aconteceu bastante na Vertigo? Quando a Vertigo começou, né? Um tempo atrás, as primeiras interações dela ali, tipo isso, então a cada três, quatro tiros, eu só tô falando que é três tiros aqui. Aí tem um tracer, entendeu? E aí, no caso, M4A1S não tem esse tracer. Por isso que dá essa vantagem. Eu não sabia. Você leu em patch note isso? Ah, a galera já tinha me explicado isso em algum lugar, cara. Você lê muito o Reddit, cara. Mano, você tá pronto pro Valorant, fala. Você acha? Eu acho, cara. Eu acho, cara. Você, mano, você tá pronto pro Valorant, velho. Será que tem tracer lá, Gal? Eu tô, cara. Tem informação, 12 a 7. Vai no buscar. Eu tô dependendo no cover, né? Esse que é o problema. Tá dependendo no cover, velho. Flash, beleza. Olha que gameplay, hein? Bonito, hein? Flashzinha pra tirar o Alp. Os caras não tão afobados, velho. Olha só, cara. Consciência da capacidade ali da GodSent, cara. Aí o Felpão não tinha muito o que fazer, né? Que era ou sair pra trás. O Taquinho já podia ter duelado aí, né? O Taquinho, ele demorou pra ganhar esse espaço. Esse espaço, ele tinha que ter vindo junto com a briga da rampa. É, só que aí ele iria pra um X1 total, né? Aqui ele esperou o Bartim. Tá jogando mais em conjunto pra garantir um trade. Mas eu concordo. Existia sim esse X1 aí valendo bomba, né? Existia. Possível um X0 até, né? Que era o caso dele, ninguém saiu. Possível um X1 desse hoje. Vários um X1 desse. Pois é, Gal. Acabou não vindo pro nosso lado, né? É, infelizmente. Hoje ele não deu sorte, viu, velho? Porque vários... Quase matou cego. Vamos, Taquinho. Brilha, brilha, Taquinho. Um X1. Ele tem tempo. Deu 7 segundos pra trabalhar. Ó, ó a movimentação de... É, movimentação de... De... Como é que é o nome que ele fala mesmo? Fala, Dani! Que isso, cara! Que pariu, Taquinho! Que beleza, hein, velho! O pessoal subindo muito lá. É difícil você acertar isso. Tem hora que o Capitão sente que eles estão jogando muito com A, e o Capitão acha que entra bem. Mas se o outro time tá jogando 2-1-2 já, e você trabalha o meio, não muda nada na rotação, cara. É? O máximo que vai acontecer é os caras agruparem ali e redominarem o meio, né? Ó, 2x4, hein? 2x4. E dá, hein? O time da God's Sense tem esse lance que todo mundo que sobra... Olha aí, ó. Ó, cobra junto, cobra junto! Junto! Beleza! O cara entrou pra smoke e deixou só o pezinho. Ó lá. Ó lá. É triste, velho. É triste. Ó lá, ó. Eu domino rampa rolando. Beleza, beleza. Mata ele, mata ele! Trocado. 2x2 aí é bom, é só ter calma. É o round do jogo. Aqui, ganhou, acabou. Beleza, Eagle não pegou, Gal. Então ela pega e tira agora menos de 40, cara. Tirou 37 só de longe, assim. E foi meio que no pescoço, não foi? Foi. Foi na... Na guela. Jogando muito lá, tudo mal, hein? Jogando, velho. Essa duplinha aí, decisiva no mid-round, viu? E você vê todo mundo ali, ó. 15 a 8, todo mundo com frag bem. 18, 18, 17. Só... Ah, vazou, hein? Ok. É. Aí, aí. Olha. Olha aí. Pô, é difícil você chegar na Pro League. É difícil pra caramba, velho. É, tá bem difícil agora, né, cara? Tá mais difícil do que era antes, na real, né? Agora você junta com o ciclo europeu e vai, né? Então você tá enfrentando o mundo todo pra entrar. Acabou. É, não tem mais aquele rolê, vem da MDL e pega a vaga. Você vai pra Pro League, você vai pra aí. Moral, que é 16 times pra 3 vagas. É difícil. É. É que antes a estratégia da SL era um negócio mais global, com muitos times pra tudo que é lado, né? E aí eles mudaram um pouco a estratégia de dar uma fundilada no número de equipes. Ficou mais complicado pro game. Cara, o primeiro... Primeiro... O cameraman não tá muito bem, mas tá aí, velho. O importante é o primeiro mapa a gente ganhar, velho. Olha, olha. Já acabou, Gal. Ó. Esse ideal, pera, viu, Gal? É que o time ali tem muita seriedade, né? O time treinado pelo Chuck Ola. Pô, você já viu o trabalho do Chuck de perto? Ah, tava lá, né? Ó. Desiquei, será, Gal? Desicou, professor. Ah, relaxa, acabou o medo. Acabou o medo, Gal. Aí, João. É lógico, pô. Não com medo, não. O Chuck é God, viu, cara? O Chuck, ele é muito God, velho. Ó, o Chuck, ele é um cara que ele conhece muito bem de fundamento, pá, assim. Ele pegou, apesar de ter jogado na época do jogo. Que beleza, hein, professor? Vou ficar curtindo até começar. No meio da Blast... Nossa, olha o timing. Olha o timing que nós pegamos. Quem paga o preço? O capitão, né? É sempre o otário do capitão. É foda. Mas o time entrou, ó. O capitão tá feliz. O do mal tá bloqueando. Ué. Beleza. Belo round até agora, hein? Tá plantado, 3x4. O capitão tá feliz da vida, Gal. A vantagem é da God sent. Cara, o Surreal, Surreal, ele é a cara do lindinho, né, velho? Pô, não tem o que... Não. É Felps e Lato agora. Beleza, Felps. Aqui, ó. Aqui já é nosso, ó. Aqui já é nosso, ó. Aqui já é nosso. Ó que beleza. Ah, olha aí, Gal. Clutch players, Gal. O Tralys, agora, ele é um time de reunir os inimigos e amantei isso aí como era antes, né? Pô, o Crucial tá ligadão. Ligadão, 2x3. Toma, então, ligadão. Toma, ligadão. Putz, é o Bartim no clutch. AC4 tá pra ele. Os caras vão ter que limpar o bombe. E a partir do momento que os caras limpar o bombe, vai ficar bem claro que o Bartim tá pra banana. Só sobrou a banana pro Bartim. Até o momento, os caras ainda não têm certeza. Eles precisam limpar ali, ó. A tripla, o escurinho. Agora, é 2x1, ó. Agora eles têm a certeza. Ah, e era essa aqui. Eu gostaria que a GodSend passasse aí, fechasse aí a régua e fizesse um 2x0, velho. Bem, surpresa. Ontem a gente já teve um terceiro mapa contra o time 2 da Krakow. E o time da Endpoint ontem ganhou outro plano turco, né? O time da Eternal Fire, velho. Então, tem que tomar cuidado. Crucial. Tá ligadão o Crucial, né? Crucial. Nossa, ele ainda quase levou o taquinho. O Crucial aí com duas kills pra ele. Uma do Nerds. Daí o Nerds. É 2x4. Ó o Nerd, cara. Conseguiu uma kill. Colou a 3. De lado, vai passando. Não conseguiu matar. 6x3. Fazendo um bom CT. O time... Nossa, que isso. Crucial. Tava lixeiro. Então, Crucial. Pô, alguém para esse homem, né? Beleza lá, tu. É 3x2. O bombear é nosso. C4 plantada. Seria o ideal até os caras guardarem. É torcer aí pros caras guardarem, velho. Toma. Bora, já tomou. E toma também. Lato e Felpeira finalizam um round. Opa. O Lato consegue a kill. Do mal, explode. Surreal. O Crucial. Não, tem que matar ele. Tem que matar ele. Cai o Crucial também. Olê. Olê. Beleza. 5 tá bom. E dá pra sonhar com mais, hein? Dá pra sonhar com mais. É 2x1. O Boros vai com certeza. Ele tá grandão. Tem dinheiro pro próximo round. Tá sonhando e acreditando. E vem. Vem. E vem. Ele tá desconfiado criando o bombe. Tem que clicar na bomba. Não clicou. Ele vai olhando tudo. É. Basicamente foi. Pra depois não conseguir sair mais e morrer. Ganhar esse pistol, hein? Nossa. Beleza. Beleza, taco. Vai desviando. Tá ligadão, hein? Tá ligadão. O Crucial tá ligadão, cara. Porra, quem veio do Rondinha. Muito obrigado. Quem veio do Rondinha aí. Ganca do Ronda. Tamo junto. Caramba, o Crucial matou os dois. Deixou passar aí pela parte do NIP. A HE é boa pra cima do NELS. O Bartim. Passou o Bartim. Vou ver que nó acabou, cara. Nossa, aí. Porra, esse inferno aqui. Tem NB hoje? Hoje não tem, cara. NB a gente transmite as quintas e domingo. Só que amanhã é dia de galo doido, né? Taquinho. Todo mundo olhando parede. Todo mundo olhando parede. Olha o Taquinho, velho. Que beleza, hein, Taquinho. Que beleza, cara. Que beleza, né? Olha. Olha, eu vejo sim, Vang. Muito obrigado você, velho. O Mangabil, muito obrigado. O Cui, o Gui, o Gui Augusto. Tamo junto, Gui Augusto. Salve, Gal. Salve. Pega no meu P, cinco mensagens tachadas. Tu mais pá que o cu. Aqui. Mas vamos ver, velho. Tem que ter a calminha. Tamo num 5x4, a vantagem é deles. Salve, Gal. Ano que vem fácil, 18 anos. Tô abalado. F. 18 anos, não mate, não morra. Nem coloque nenhuma vida no mundo, né? Tamo junto, muito obrigado. Salve. Esse último mapa aí, eu acredito que seja aí uma Anciente 16. 16. Aqui, ó. Ó. 16. É, F. Do mal ainda. Tá um pouquinho em choque. Vai tentando se recuperar. E acabou. Tamo junto. Continue com o excelente trabalho e sempre impactando as pessoas de maneira positiva. É, como eu já tive visto de, eu já tive visto de uma entrada, eu já tive visto de um ano, visto de cinco anos, visto de dez anos. Então, é, teoricamente, se eu fosse fazer o processo normal, eu nem precisava fazer a entrevista. Mas a Letty já, a Letty, ela teve dois vistos negados dela já, velho. A gente tá vendo aí pra você ver como não é fácil, cara. Antes, quando você tinha um visto negado, você ficava, eu acho que um ano sem poder fazer a entrevista. Jogou, hein, pra pegar a grana, hein, pra pegar. Aí foi recurso. Aí foi recurso, ó. Tá tentando formar dinheiro. Aí é recurso. Nossa, como é? O cara desesperou. Eu ia operar ele, desesperou. Desesperou. O que o que fazer é tá matriculado numa faculdade, isso ajuda, tá estudando, ou tá empregado, isso aí já resolve, é, ter um apartamento, ou uma casa, ou alguma coisa que eu não, mas isso não é fácil, né, se ainda é mais novo. Mas, normalmente, é isso, velho. Porra, a gente tem que ganhar esse round, velho. Beleza, porra. Pedir, tá aí, ó. Pedir, tá aí, ó. Pedir, tá aí. Contratar a Letty Guerrera para Gaulesa Enterprise. Eu tava até falando com ela aí, gente. Eu acho que vai ser uma das possibilidades aí, velho. Pô, o do Nenê, né? Não, assina a minha também. Assina a minha também. Nem tinha pensado. Pior é que eu tinha. Tinha, no do mal. 3M4, 1K. O plano turco. Nossa, beleza, beleza. Vai atirar, atira, não vai. Tem o do mal dentro. Tem o do mal dentro aí da ligação. O nerd já vem pra cima do taco. Vai varando, não vai, ó. Mas isso aí é brincadeira. Nós gasta 30 balas varando. O cara sem ter informação ali do lado. E aí, cara? Que, cara? Porra. Aí entregou. De bobeira essa aqui, o cara. Porra. Calma. Calma. Que beleza! Calma, torcedores. Calma. Calma. Esse round... Ó, é isso. É isso, ó. Ó. Tá vendo? Ali... Olha aí que beleza. Caramba, velho. O round deu uma... Tá ligadão. Crucial, ó. Ligadão. Ligadão, ó. Em tudo... Ó. Toma, então, ligadão. Toma. Toma, toma. É só o Surreal 1x2, 4x7. Não tá num dia tão inspirado, mas ele é perigoso. Ele é perigoso. O do mal e o Bartim já se deram a mão. Vem a smoke. 1, 2, atira na smoke. 1, 2, atira na smoke. Molotov, plant. O Surreal tá na calma. Tá na calma. Bartim do mal, do mal e Bartim. Bartim do mal, do mal e Bartim. O Surreal vem passando. Previsa 7x3. Tamo junto. 8, God sent 4 para o time da Antipoint. Olha o Zap. Não tem nada no Zap. É... Que vem. Que crepe game, cara. Que crepe game, cara. Hoje não vai ter crepe game, não, velho. Pô, um dia de cada vez aí. Vamos acentuando, velho. Primeiro eu fico um dia sem fazer live. Aí eu volto. Aí eu volto faz 8, 9, 10. Aí hoje já vai ser 12. E vamos indo, cara. Um passo de cada vez, velho. Hoje teve muita mensagem. E live com muita mensagem, você cansa um pouco. Porque é muito bicho burro falando, cara. E aí dá uma... Pô, você acha que não tem uma carga energética? Lógico que tem, cara. Você fica o dia inteiro aí, velho. Só ouvindo burrice, né? Não sei como alguém aguenta ficar o dia inteiro ouvindo uma mula falar, cara. 8, God senti, 4... Olha aí o taquinho. Essa aqui é importante. Não perde arma. A gente tem que fazer economia. Se possível... Ligadão crucial, hein? Olha lá. Ligadão, ligadão. Olha, ligadão. Ele sabe em tudo, tudo. Tá ligadão. Ó, ó. Ligadão. Ligadão. Ele quer mais. Ele quer mais. Ó, ó, ó. Ligadão. 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 Tô, toma. Tô, toma. Fazer alguma. Né? O time da Endpoint é perigoso. Tem que tomar cuidado. Cai, o Crucial. Cai o Nerds. O Surreal devolve. 4x3. O Bombe A é nosso. Mas quem tá indo com a C4 pro Bombe B é nosso também. Porque o Bombe B também é nosso. Então aqui é aproveitar, cara. Aqui é aproveitar. Pelps. Que beleza de round, hein? Que beleza de round, cara. Que beleza de round, cara. Toma, Marreco. Sobrou só o Surreal. Caiu o Bartim. Tem que buscar. Se dá pra buscar, tem que buscar. Que beleza de round, velho. Turistas ganham. Tem muito o que falar. Apenas que está um jogado. O Boros leva o Felps. É 5x4. Tem que beleza, Bartim. Beleza. Você pegou uma aqui. Usar-se importante. A vida de todo mundo desceu. 4x4. O Bombe A é nosso. O C4 vai ser plantado daqui a pouco. Essa é a trade, ó. Essa é aqui, ó. Beleza. Ficou. O Nerd levou o Bartim plantando. Mas o do mal levou o Crucial. Caiu o do mal também. É 2x3. Os dois com meia vida. Tá difícil. Queima, não queima. Queima, não queima. O Lato queimou. Tá olhando se tem alguma coisa ali. Já caiu o Lato. É 12x9 aqui. Ou o Taquinho fazer milagre nesse round. Não fez. 12x9. Todo jogo. 12x10. Acha, coração. O Surreal tá jogando o Fino. Nossa. 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 Então, voa. Voa. E o Taquinho é que tá com a C4. Lá na base. A gente conseguiu as duas kills. O Surreal tá tentando adiantar esse movimento aí do Taquinho com a C4. Só que mal se sabe eles. O Taquinho tá parado na base. Tem dois no bombe B. O Taquinho tá lá na base. Vazou o cano. Vazou. Beleza, hein. Pegou uma só, hein. Na última bala, Felpera. Olê. Tá. 2x2. Ele fez o que deu ali. Fez o que deu. Agora o Taco tá girando pro bombear. Ele fez uma leitura aí, ó. Perfeita. Sem raio-x. Sem radar, ó. Toma, Marreco. E girou. Girou pro bombear. Gira pro bombear. O Crucial tá ligadão. O Crucial tá ligadão. Ele sabe que não é no bombe B. Já vem pro bombear. O Taquinho. Tem que ter calma. 4x5. O Crucial pegou. Aí, bastante dano. Ficou com 15 de HP. O Boros tá ali só de olho. O Taquinho, infelizmente, já caiu. Mas o bombe B vem pra ser nosso. C4 ainda vai ser plantado. Tá chegando agora. Cu do mal. Caiu o lato. Molotov tem que... Nossa, aí o Boros veio abrindo. Pegou a Aquinho por cima da Molotov. A vantagem é da pessoa que tá mais próximo da Molotov. O Bartim já é explotado. Daí não consegue mais nada. Aquele de pilique, lembra? Aquele pirulito que tinha um pozinho dentro. Que vocês chupavam aquele pilique. Pô, cara. Aquilo ali deixava os todinhos ligadão. Aquilo ali, cara. Lembra? Pô. Era de pilique. Não era old, né? Pô, tinha um pozinho colorido lá que você molhava o pirulito. Meu amigo, cara. Aquilo ali... Não sei. Cara, aquilo ali... 2x3. Beleza, 2x2. E olha o espaço que o Taquinho ganhou. Tá na mão do Taco. Tá na mão do Taco. Ó, 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 ó. Que beleza. Uma em cada. Tá aí, ó. Meu Brasil. Que beleza. Que beleza. Olha. Olha.